Tens sido afastado da televisão, sem uma razão aparente, e agora vou citar-te, por gente sem escrúpulos e por cobardia. Sim. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu fui afastado da televisão até hoje, não percebi porquê. Tenho um contrato... Mas ninguém te disse porquê? Não. Disseram-me, mas tenho um contrato sigiloso, então posso falar sobre isso. Uma coisa, até um bocadinho, enfim, já não se usa, não é? Mas na altura teve que ser assim. Terá sido para algum comportamento polémico da tua parte? Eu estou-me a lembrar que tu sais em 2016 e eu lembro-me que em 2015, por exemplo, tu foste muito criticado, assassinado nas redes sociais, mas isso acontece a todos, por coisas que disseste acerca de um incêndio de bombeiros, de cascais. Achas que esse tipo de... Porque tu és muito franco, tu dizes o que vai na alma, no coração e, portanto, só que tu dizes em direto. E o que nós dizemos em direto... Também falo por mim. O que nós dizemos em direto está dito, não é? Achas que foste penalizado pela tua sinceridade? Não, pela sinceridade não. Fui penalizado pela minha postura em relação a algumas coisas. Eu tenho um espírito de equipa muito forte e acho que as equipas... Já vi e sei que tu também tens, não é? Eu trato de rigorosamente, da mesma forma, qualquer pessoa da nossa equipa de trabalho. E não somos nada sem eles todos, portanto? Nada. Portanto, normalmente as nossas companheiras que limpam o estúdio são pessoas com quem eu tenho sempre bastante relação. Eu também tenho. E brinco com elas e... E sei o nome de todos. Sim, também sei. Que é importante. E farto-me dar beijinhos e... E se eu já sou menos de beijosqueiro? Eu sou de beijosqueiro. E de brincar e de... E a pandemia fez-me um favor. E de dançar e tudo isso, portanto, eu sou de equipas. Acho que essa episódio não. Essa episódio foi um episódio ao qual eu assisti. Na altura há bombeiros muito bons, como em todas as profissões, há outros que são menos bons. E na altura achei que tinha havido um comportamento que não me pareceu um grande comportamento. Mas tu achas que quer... Mas sabes que nessa altura veio logo o presidente da Associação de Bombeiros defender-me, porque sabiam que eu tinha uma relação extra-câmaras, muito ligada à solidariedade com os bombeiros, que eu tenho em máxima consideração. E visitei, e visito há muito tempo, muitos quartéis de bombeiros. E, portanto, não me pesou nada. Mas quero dizer que em 2016, quando te afastam da televisão, trabalhavas, penso, nas manhãs de um canal de concorrência, toda a gente sabe qual é, tu, portanto, não percebes porque é que o estão a fazer. Não. E o que é que tu vos julgas? Julgas que quê? Que logo a seguir, ou passado algum tempo, estarias a trabalhar a televisão noutro canal? Julguei, Manoelis. Pois o cálculo que sim, não é? Fecha-se esta porta, abre-se uma janela em qualquer sítio, não é? A questão é, isto não me fica muito bem dizer, mas é a realidade e os números falam por si. Eu sempre tive bons números em televisão. E tu és um homem atento à televisão, sabes isso, não é? Sim. Eu trabalhei nos mais diversos horários, com programas muitas vezes a fazer a direcção. Trabalhaste aqui, trabalhaste na SIC, trabalhaste na CMTV. A fazer a direcção de programas meus. E sempre tive bons números. Eu nunca fui um apresentador de maus números em televisão. Sempre consegui liderar as tardes durante um tempo. Tive nas manhãs, e quando tive nas manhãs correu muito bem. Tive em prime time, e o prime time correu muito bem. Portanto, tu vais à procura de uma justificação. Vais à procura de, meu Deus, o que é que acontece? E a minha pergunta, todos os dias, acaba por ser sempre a mesma. E eu não encontro uma resposta para isso, que é, porquê? Porquê? Porque sentiste-te deitado fora? Deitado fora, sim. Senti-me deitado fora, completamente deitado fora. E não foi só deitado fora pela televisão em si. Foi também por algumas pessoas, porque eu tinha imensa consideração, e com quem eu falava regularmente, e que naturalmente foram desaparecendo. E eu, que sou uma pessoa de toque, de afetos, sou muito ligado aos afetos. E isso custou-me muito. Eu tinha dias e dias e dias em que o meu telefone não tocava uma vez.